Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos chegando. Já tem uma pessoa. Oi, pessoal! Vamos chegando aí. Oi, Lu. Já vou te chamá-lo. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, que tem coisa boa aí. A Débora já tá aí também. Lucineide, boa noite, minha linda! Tá. Débora, boa noite, Débora. Luciane já tá aí, já vou te chamá-lo. Já vou te chamar. Viviane, boa noite, Flor. Gente, tá frio aí? Vamos ver, estamos com 10. Deu a hora. Vou chamar a Lu. Osana. Vão chegando, gente. Vão chegando aí. Então, gente, hoje tem muita coisa boa pra nós aqui, pra vocês. Muita coisa, Valkyria. Oi, Valkyria. Tudo bem? Boa noite. Que bom, Viviane. Que bom. Ótimo. Muito frio aí, Rosana. Boa noite, Márcia Regina. Cláudia Helena. Oi, Flor. Então, gente. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos aqui na nossa live, né? Eu vou chamar a Lu aí, pra participar. Ela tá vindo com a gente aqui. A Lu sempre topa, né? Vim ajudar a gente aqui. Então, vou tá chamando ela pra tá tirando as nossas dúvidas aqui. Ajudando a gente a tirar as dúvidas de vocês aqui. Oi, Márcia, Elisa, Lourdes. Tudo bem, Lourdes? Cristina. Boa noite, meu povo. Boa noite. Cadê tu, Lu? Já te adicionei, já te chamei. Cadê você? Então, vamos esperar a Lu chegando aí. A Lu tava aqui, agora sumiu. Lu, cadê você? Cláudia Bittencourt. Oi, minha flor. Boa noite, Marli. Boa noite. Tudo bem? Felipe Malhas. A Jo tá aí também. Boa noite, Felipe Malhas. Jo, querida. Karen, a Dani. Dani, a nossa querida Dani. Lu, o que aconteceu, Lu? Cadê você? Rosiclé, Bianca. Ô, coisa boa. Vão chegando, gente. Vamos, Lu. Cadê você? Cadê você? Lu se meteu? Oi, Lu. Cadê você, Lu? Vou esperar mais um pouquinho. Otília. Rosiclé. Silma. Oi, Silma. Jussara. Oi, Jussara. Ana. Aí, vamos ver. Aprovado. Sim. Vamos ver. Agora a Lu consegue entrar. Ah, entrou. Não é que deu, travou o negócio aqui, caiu. Travou. Celular novo. Coisa boa. Celular novo, gente. Tá, entrou a mão, não tem mexer direito. Então, Lu, em primeiro lugar, quero agradecer você, mais uma vez, que está me ajudando aqui, né, vindo me ajudar. Eu disse, Lu, tem que fazer uma live, eu quero fazer uma live de lançamento e a pessoa que eu queria que estivesse com a gente não topou, não quer participar. Então, vai você, vem você. Ninguém mais conhece tanto os nossos moldes, a nossa modelagem como você, até porque você ajuda a gente a criar. Então, vem você junto, vem mostrar com a gente aqui as nossas, ó, a grande novidade para o pessoal. Tudo bem, Lu? Eu não penso duas vezes, né? Topo da hora. Tudo e vocês? Muito frio, hein, gente? Aqui esfriou, começou a chover. Tá bem frio, bem frio. E é aproveitando esse frio que a gente traz as novidades, né? Então, gente, nós estávamos pensando, querendo ou não, no inverno, roupa pet vende todo ano. O ano inteiro vende roupa pet. Mas, no inverno, as vendas crescem tremendamente. Crescem isso. É a pura verdade. Eu, na época que eu fazia peças para vender, eu fazia, na época de inverno, eu tinha que fazer três a quatro bazares, porque era muito, 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 muitas peças. E saía. Tanto é que eu começava a fazer em janeiro, né? Começava o ano já fazendo as roupas quentes, para ir estocando. Eu vendia, sim, roupas de verão, mas eu estocava roupa de inverno, eu fazia. Tinha promoção de soft, de tecido quentinho, eu já ia lá, já comprava, porque no verão é mais barato e já ia produzir. Quando chegava o inverno, primeiro mês ali de maio, que é frio, eu já lançava um bazar. Ali, em junho, era outro bazar. E ali ia, todo mês eu tinha que fazer um bazar e todo bazar que eu fazia eu vinha zerada de estoque. Então, vende muito, gente. E pensando nesse vender muito, no inverno, atender espete e animania, junto com a molde espete, né? Resolvemos criar um pacote inteiramente de inverno, para vocês ganharem dinheiro nesse inverno. Luto, vende muito. Fala um pouquinho aí das tuas vendas no inverno, Luto. Estava vendendo bastante, né? Como eu comecei ano passado, né? Então, esse pessoal procura estar enorme, enorme, enorme. Tanto é que eu não consigo fazer para deixar em estoque. Estou fazendo mais sobre medida. Então, é gente que tem três pets, quatro pets, daí já pega da sogra, já pega da tia, já vai fazendo, né? Então, é o que eles gostam muito de sobre medida, né? Para os cachorros. Então, não tenho tempo nem de fazer estoque, não tenho mais nada. É só, vou fazendo, vou vendendo. Não dá tempo de eu querer fazer moldes novos, porque está vendendo bastante, né? Então, estou fazendo, estou vendendo. Estou fazendo, estou vendendo. Não dá tempo nem de tirar foto. Mas é, está, vende muito no inverno, porque até os cachorros, até aqueles papais que não gostam. Ah, meu cachorro não veste. Eu peguei muito cliente assim. O meu cachorro se coloca uma roupa dessa, ele rasga tudo, ele não vege. Também. Chega o inverno, mesmo que você não more aqui no sul, mas você atende cliente aqui do sul, porque agora com a Chope, você tem essa possibilidade de atender os clientes do sul, né? Mesmo que você não more aqui no sul, que é frio, que mora num lugar onde não tem inverno, você atendendo os clientes aqui do sul, você vai vender. Esses clientes, eles procuram muito. Até os cachorros de sítio que a gente fala, né? Até eles precisam de uma peça de roupa para se aquecer. Então, vende muito. A procura é muito grande. Cama, cobertorzinho, roupinha quentinha. O que mais vende agora no inverno, a procura é grande. Então, pensando nisso, a gente se juntou e criou um pacote maravilhoso. Maravilhoso de outono e inverno para vocês. Está lindo. Está muito bonito. Essas maravilhosas. Então, hoje é o lançamento desse pacote. Olha só que legal. E olha só as peças que vai ter nesse pacote, gente. Nossa jaqueta social. Olha só que linda. Vende muito essa modelagem. Muito, muito. O pessoal mais pede é essa modelagem. Vende muito. Eu não vou vender bem esse ano também. Dá para fazer com capuz, sem capuz. Capuz, fechada. Fechada. Essa é a minha modelagem coringa. É a que mais vende, né? É a que mais vende. Tu tem aí pronta também? Tenho. Olha ali. Essa aqui é a jaqueta social, fechada. Fechadinha. Daí eu tenho ela assim, no moletinho. Aquele mais fininho planelado. Também, com botão. O capuz grudado. Eu fiz uma solta, só que vendi, né? Essa aqui foi a minha primeira. Essa aqui é a minha exposição. Minha primeira jaqueta social foi essa aqui, toda forrada. No cotele forrada do Microsoft e com a carrapinha aqui. E tu não vende? Essa aqui é a minha decoração. Ó, pra você ver como é que dá, ó. Acerte isso aqui no moletinho aí, pra pequenininho, ó. A jaqueta social. Olha só. Na fleece, ó. Sem capuz, ó. A jaqueta social. Olha só. E vende muito bem isso aqui. Vende, vende, vende. O pessoal procura bastante. Eu chamei já de blusão. Né? Que eu faço bem comprido. Atrás que eles preferem bem compridão, né? Então é o blusão fresco, mas é através do modo da jaqueta social, gente. Tá? Então, gente. Olha só. E também tem a jaqueta social. Tem esse vestido aqui, ó. Que foi... A Felipe Mária se pediu pra gente desenvolver. Tem o nome da bebê dela, né? Olha só. O vestido de Safira. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Esse tem encomendas de dois pra fazer. Não consegui fazer eles ainda. Eu tenho três encomendas pra fazer desse daí. Já. Então, é um vestido quentinho. Porque ele é com malha tricô, ó. Você pode fazer com malha tricô. Você pode fazer com uma malha mais fina. Se você... A bicolaica. Isso. Olha só. É lindo. É lindo. Então, tem essa modelagem, tá? A modelagem desse vestido aqui é do RNA11, mais dos tamanhos especiais, tá? E esse aqui, ó. Esse é uma maravilha. E quentinho, gente. Ó, esse é lindo. Lindo. Gostoso de fazer isso daí. Também vai estar lá essa modelagem nesse curso. Vai estar no pacote. Pensou nesse pacote. Esse aqui é maravilhoso. Olha só. Esse é lindo. Vestido à portê. Olha só. Esse é o que pedi. Não fiz ainda esse. O que pedi o nome, gente? Olha só. Lindo, né? Maravilhoso esse vestido. E essas... Suéter manga raglan, que vende demais também. Essa aí vende muito bem. Veste muito bem. Até a menina perguntou que modelagem que usaram que eu coloquei hoje, pra vocês aproveitarem esse retalho de tecido, né? Pra fazer bem colorido. A menina perguntou de modelagem que é. Seu suéter raglan. Aí eu tenho ele aqui também, ó. Tem o capuz, tá? Então dá pra fazer uma manga de uma cor pra aproveitar tecido, até que um pedacinho de tecido você faz. A manga de uma cor, frente de uma, a outra manga de outra cor, capuz de outra cor, dá pra brincar bastante. Eu fiz esse molde do suéter raglan sem o capuz, pra uma mãe que foi levar, tanto ela tava trabalhando aqui na minha cidade, só que ela mora em outra cidade. E foi levar de que ela tá grávida pra dar uma surpresa pro marido. Daí ela colocou numa budogue francês que ela tem. Então eu fiz cinza, uma manguinha azulzinha, verdinha, água e uma manguinha rosa. Daí bordéia em cima, né? Daí o marido não sabia o que... Acheu bonito, tava entendendo o que significava aquilo, né? Que ela tava grávida. Então é uma opção também de vocês terem, pra mãe de pet, que vai tá grávida, pra uma surpresa dele, né? Fica bem legal, fica muito bonito a peça. E é bem fácil de fazer, né? Fácil. Fácil, fácil e rápido. Tem também pijaminha, pijama bola de neve, tem o vestido bola de neve, né? E aqui eu tenho pijaminha bola de neve, olha só. Coisa mais linda, gente. Eu cortei pra fazer, não consegui fechar hoje pra mostrar pra vocês. Cortei pra mim ali, não consegui fechar, não deu tempo. Aí tem o vestido bola de neve, tem... Ah, tem a fantasia Juliette, né? Porque é a... Sensação do momento. É, a sensação do momento. Veste muito bem essa peça também. E fica lindo também essa manguinha que é maravilhosa e é fácil de fazer. Essa manga aí é só a tendência pet que tem. Só nós temos, é. Então, gente, então tem o colete Stark, né? Tu fez um colete Stark maravilhoso. Ó, esse aqui, ó, foi o colete Stark. Olha só. Então, tem o colete Stark. Vou colocar um pouquinho isso aqui, ó. Tá? Cromadinho, dourado, ó. Tudo tecido lá da Felipe Malha, gente. Sim, tudo tecido lá da Jô, da Felipe Malha. Tem a caminha também, gente, ó. Essa caminha aqui que é 3 em 1, ela vira... Ela é toca, é sofazinho, daí vira mais um sofazinho. Maravilhosa essa caminha toda. Sabe o que é bom? Essa cama aí, a toquinha dela, pros cachorrinhos que têm medo. Eu vejo pela Alessia. Eu fiz pra ela dessa daí. Quando é muito dia de chuva que dá trovoada, ela tem medo. Então, ela gosta de ficar escondida. Pros cachorros que têm medo, assim, de barulho, de chuva, essa caminha é ótima. É ótima, é ótima e ela vira também o sofá, né? Vira o sofá, vira a cama. Nossa, você faz bastante... Três opções com ela. Você tem três camas em uma. Sim, e a gente bolou um pacote que seja muito vendável, já pra época mesmo, pra vocês começarem a fazer... A começarem o curso, o pacote já ganhando dinheiro. Tem... E quem não sabe costurar também pode comprar o nosso pacote. Por quê? Pode comprar. Porque acho que ele explica bem, bem, bem. Você pega, ó. Rapidinho. Sim, é. É rapidinho. A gente sempre tá ali no curso, ajudando. Sempre tá ali no grupo, ajudando. Vocês também vão receber mais os brindes. Os brindes têm... Totaliza, total de modelagem que vai ter nesse pacote, são 13 modelagem completa. 13. 13 modelagem completa. E mais 40 vídeo-aulas da Suzana Gonçalves, pra você que não sabe nada de costura, nadinha, nadinha, nem pegar a máquina. Essas 40 vídeo-aulas é de corte e costura pra iniciante. Ela ensina tudo. Ela ensina a pôr a linha da máquina, ela ensina a encher a carretilha, pra que serve as réguas, o que é ponto pra esse ponto, o que é... Ela ensina tudo. É maravilhoso. São 40 vídeo-aulas. E as 13 modelagens, de só roupinha, outono e inverno, mais manequim, pet, cachorrinho e gatinho, gente. Que, em todos os tamanhos, não precisa ir naquela tabela pra colocar a porcentagem, já vai direitinho nos tamanhos. É só você imprimir e fazer. É só imprimir, cortar e costurar. Tudo certinho. É maravilhoso. Então, tem mais certificado do curso. Então, vale muito a pena. Então, tudo isso por R$ 97,00. É a nossa promoção do lançamento. Aproveite, gente. Aproveite. Se você compra a nossa modelagem lá no site, tu sabe o valor que é, né, Lu? Eu sei. É, você compra um modelo só, gente. E olha lá ainda. E olha lá ainda. Se tiver na oferta, consegue comprar um modelo. Se não tiver, falta ainda. Então, aproveite a comprar esse pacote que são peças que vocês vendem. Vocês podem usar a imaginação de vocês. Os moldes da tendência e pet são ótimos. Você pode brincar com ele. Você pode colocar babadinho. Todos os pacotes eu tenho, né? O 1, o 2 e o 3. E agora, o 4, não sei porque. Daí, conforme vai saindo, já vou comprando. Nem espero, né? Sai a modelagem ou vai comprando? Para vocês verem como é ótima a sua modelagem. Então, esse pacote está sensacional. Aproveite o preço, tá, gente? Aproveitem. Aproveitem mesmo. São 13 modelos. Então, ó, se você vier ficar para trás, porque, ó... E corram, porque depois ele volta para o valor normal, que é R$344,00. Então, essa promoção de lançamento está muito barata. Muito barata. R$97,00 está muito barata. Mas as novidades não ficam por aí, não. A Karen falou que aprendeu a costurar com você, Sheila. Ô, meu amor, muito obrigada, meu amor. A Karen Moraes. Que bom, Karen. Que bom. É, a gente sempre está ali à disposição para ajudar. A gente sempre está no grupo, sempre está respondendo e ajudando, né? Tentando sanar todas as dúvidas de vocês, né? Então, a gente sempre está à disposição para ajudar. E eu fico realizada quando eu vejo as peças de vocês prontas. Quando vocês fazem as peças. Quando eu vejo que vocês estão vendendo. Eu fico realizada. E tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou estar fazendo. Porque é como eu sempre digo, né? O sucesso de vocês é meu sucesso. Então, o meu objetivo é fazer vocês venderem. Vocês serem sucesso, né? Porque daí também eu sou sucesso. Então, a novidade, gente. Que eu quero passar para vocês aqui um presentão. Coisa boa, gente. Muito boa. Um presentão para vocês. Quem comprar esse pacote de hoje, dia 18. De agora, né? Das 20 horas em diante, dia 18. Até o dia 21, que é segunda-feira. Vai ganhar a modelagem completa da nossa jaqueta corta-vento. Modelagem e o dia. Muito bem. Muito bem essa jaqueta corta-vento. Eu tenho duas encomendas dela para cachorro grande agora. Para entregar segunda-feira. Olha só, gente. Jaqueta corta-vento. Vocês vão estar recebendo a modelagem completa da jaqueta corta-vento. Os tecidos da jaqueta corta-vento, vocês compram lá com a Felipe Malhas, tá? Ela é ótima. A Ju é ótima. Ela vai atender vocês. É ótima. Os preços delas é maravilhoso. Olha aqui, ó. O cliente gosta muito das marcas, ó. Eu fiz uma das marcas de som. Deixa eu ir pegar. Você fez a rosa, né, Sheila? Isso. Olha só. Eu amei essa vermelha ali, mas aqui, mais eu gostei foi essas aqui, ó. Feita com esse tecido aqui, ó. Ficou linda, 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 linda. Ficou maravilhosa essa jaqueta. Com esse tecido aqui, ó. Desfardini. Eu amei essa jaqueta aqui, gente. Eu já deixei reservada ali para a minha Sofia, porque ela é linda, linda, linda. E esse tecido... A gente perguntou de volta até quando vai ficar essa oferta, Sheila. Então, a oferta... A oferta ainda a gente não decidiu quando que o amaldespete.com vai tirar, né? De R$ 97,00. Mas depois eu vou estar informando para vocês. Vou estar vendo, ver se o Rodrigo estiver ali. O Rodrigo já fala ali. Mas aproveite. Quanto mais antes vocês comprarem... Agora, o ideal é vocês comprarem do dia 18 até o dia 21, porque do dia 18 até o dia 21 vocês vão ganhar essa modelagem. Depois não. Depois vocês não ganham. Depois a modelagem da corta-vento não vai para vocês, tá? Só na parte daí para comprar, gente. É de hoje até o dia 21, tá? Esse é o presente meu para vocês que estão aqui na live. Então aproveitem a comprar do dia 18 até o dia 21 para vocês ganharem essa modelagem, que essa modelagem vai vender bastante. E outra coisa. Tendência, pet, trabalha com o básico, trabalha. Mas trabalha com modinha. Por que eu compro as coisas cheias? Porque eu gosto de trabalhar com modinha. E os clientes procuram modinha. Básico, todo mundo tem, né? Modinha, só tendência, pet. O nosso diferencial. E os tamanhos, né, Lu? E o tamanho. E a tendência do mini ao grandão. Nossa, o que eu estou fazendo para pug? Vocês não têm ideia. Chihuahua, então. Que é difícil de achar as peças. Estou fazendo bastante para chihuahua e para pug também. Porque é difícil essas peças acharem para os pequenininhos. Você acha sempre intermediário, né, ali, né? Mas a modelagem certa, que dê para o chihuahua e dê para pug, só a tendência pet. Só a tendência pet. Gente, o link para comprar esse pacote por R$ 97,00. E ainda receber a modelagem da corta-vento, está aí nos comentários. A Dani já colocou aí. Vão ali, aproveite, comprem, tá? Garanta essa modelagem da corta-vento e garanta esse pacote maravilhoso por esse valor. Porque está super barato. R$ 97,00 está muito barato. Quem vai lá no meu site, quem acompanha a Animania, o site da Animania, sabe que R$ 97,00 não é nenhuma das modelagens. Não é nenhuma das modelagens. Então, está muito barato. Então, aproveite, gente. Aproveite e compre. Aproveite e compre. Esse país sai bastante, essas modelagens. A corta-vento, vocês vão vender bastante também. Então, o pessoal está procurando bastante. Quer o básico, eles querem, mas eles querem novidades, eles querem modinha. Daí, vocês conseguem fazer para verde essas peças aí. O pessoal quer o básico, mas quer a modinha também. Quer a modinha também. Quer a modinha. E caminhos grandes, né? Tamanhos grandes, por quê? Roupa para cachorro pequeno é fácil encontrar, qualquer modelista faz. Agora, roupa para os grandão não é bem assim. Então, gente, alguma pergunta de vocês aí? Deixa eu ver que saiu minha... Eu não consigo ler, estou sem meu óculos. Vai lendo aí, Lu, para mim. A Cláudia Helena, qual o tamanho para os cachorros pequenos? Depende em qual pequeno é que você fala, Cláudia. Tem o chihuahua. O chihuahua eu uso... O machinho usa o tamanho 2 e a fêmea usa o tamanho 1. Me baseando nesses alíquidos pequenininhos, né? Eita! A Rosana falou que já comprou. Opa! Opa, Rosana! Ótimo! Então, tem também, que nem a minha Sofia, antes dela ser castrada, ela vestia 3, né? Agora ela veste um 3ão grandão, porque agora eu tenho que aumentar. A minha andou no regime sozinha. Estava usando 6, foi para o 4 agora. Então, tem muito isso também do cachorro castrado, tá, gente? Mas, em geral, o Lhasa, ele é considerado um cachorro pequeno, e ele veste 3 a 4. Então, cachorro pequeno, ele vai vestir até o tamanho 4, né? Pequeno. Aí, dali, já vai sendo tamanhos grandes. Então, os grandes, os grandões, é dos 7 ao 11, tá? Dos 7 ao 11. Que daí é os labradores, os... Né? Dos grandão lá. Tem até para ação de nada. Pode comprar pelo Pix. Quando você for lá comprar, lá vai aparecer o código de Pix para você pagar. Se você comprar no cartão de crédito ou débito, cai na hora igual, gente, tá? Então, eu digo porque eu compro de vez em quando no cartão de crédito e no cartão de débito, cai na hora. Eu nem saio da página da Animania Pet, lá dos modos, quando vejo, já está lá para me baixar. Então, crédito, débito, cai na hora também igual, meninas, tá? Boleto leva 3 dias, tá? 3 dias para compensar. Então, quem comprar hoje, até o dia 21, vai ganhar a modelagem da Corta-Vento que vai para vocês no link de boas-vindas, no link de compra, tá? Vai um link para vocês no e-mail de compra, tá? Um e-mail que vocês vão receber. Bem-vindo a moldespet.com e já vai o link para vocês ali clicar para baixar a modelagem completa e o vídeo da Corta-Vento. Porque vai a modelagem e o vídeo para vocês baixarem. A Margarete perguntou, são os modos que mostram no pacote? A Margarete perguntou, são os modos que mostram no pacote. São os modos que mostram no pacote. Aqui não tem enganação, minha gente. Aqui a gente mostra... É o que está lá. É o que está aí no pacote. Ainda manda a moda pet e acabou de comprar, Sheila. Obrigada, meu amor! Tenho certeza que você vai gostar e vai fazer muito sucesso. Tenho certeza. Já vamos colocar de volta o link aí. A Carla tentou, ela conseguiu abrir o link. Dani, coloca o link ali de volta. A Patrícia Costa também não. A Dani que colocou, ele já vai colocar. Também, Débora de Jesus, ou direto na lotérica. Se você for pagar direto na lotérica, você vai gerar lá. Pagar boleto ou direto na lotérica. Direto na lotérica também, vocês vão lá. Pago na boca do caixa da lotérica também. Leva uma hora já cai também. Na hora, a modelagem também. Tá, gente? Deixa eu colocar o link aqui. É, gente. A jaqueta corta-vento é brinde. Não pode ser trocado por outro, não. Que nem a Marli falou ali. Não se troca, é brinde. Tá bom? Não dá pra trocar por outro, não. Não, é isso ali. Já vai pra vocês no e-mail de compra. Do placote vai o link pra vocês baixarem a jaqueta corta-vento, tá? A Carly Salles. Só posso comprar no boleto. Pode, pode. Pode, mas... Ó, gera o boleto hoje, vai amanhã na lotérica pagar, que já tá valendo, meu amor. Né, Sheila? Isso, isso. Na verdade, o boleto compensa três dias. Compensa três dias, né? Isso. Até segunda-feira tá valendo, tá, gente? Eu coloquei ali o link, tá, pessoal? Não, Márcia. Cresmo. E quem já comprou esse mod, dá pra trocar? Não, não dá. É brinde, amor. Não tem como trocar, tá? Não tem como trocar. Não tem como trocar. Não tem troca. É o brinde, tá, gente? Isso ali é o brinde de hoje. Margarida, você falou que já tem os três. Bom, você tem os três. São treze modelagens. Treze modelagens. Você vai pagar só dez por esse preço. Noventa e sete reais não dá pra perder, tá, gente? Não dá de perder. Por mais que você já tenha três modelagens, você vai pagar dez modelagens que você não tem. Sim. E vocês já compraram lá no site, vocês sabem o valor que é a modelagem lá no site, né? Obrigada, Sueli das Dores. Tá efetuando a compra. Obrigada, meu amor. Sueli das Dores. Então, gente, noventa e sete reais. Noventa e sete reais não... Dependendo do modelo, é o valor de um... Não paga um modelo desses aqui. Deixa eu já pegar aqui. Isso que a gente tá com promoção de inverno lá no site, né? Sim. Larissa Rosato, obrigada. Ela falou que já garantiu o dela. Obrigada, meu amor. Então... A minha própria não tá conseguindo abrir o link. Ela tentou abrir ali o link que eu mandei pra ela. A Solenir Bogado perguntou quanto custa o pacote dos moldes. Dos moldes, o pacote do curso, noventa e sete reais. Do curso, noventa e sete reais, tá? Mas aproveita e compre a de hoje até dia 21 pra vocês ganharem de brinde a jaqueta corta-vento. Isso. Sim, Margarete. Esse modelo de jaqueta é o que eu mais vendo. Essa é a jaqueta social que eu mais vendo aqui. Tanto ela com capuz, sem capuz, fechado ou aberta. Eliane Cruz, pode mandar o boleto. Só pelo site, amada. Entra no site, se cadastra e você gera o boleto. Tudo pelo site, tá, gente? Isso, tudo lá. Tudo pelo site. Coloquei de novo o link lá, gente. Sheila, a Angélica Angélica falou assim, quem já comprou esse pacote antes dessa live também vai ganhar essa jaqueta? Não, é só quem comprar de hoje até dia 21. Porque o lançamento desse pacote tá sendo aqui nessa live, gente. É o quarto, é o quarto pacote, gente. É o quarto pacote. A Adalva falou que não viu a apresentação do pacote. Não viu, Dalva? Então, vou mostrar de novo. Então, vai ter. Achei que vai mostrar de volta. Olha, Dalva. Juliette. O pijama bola de neve. Também tem o vestido bola de neve, que não tá aqui, né? O vestido bola de neve vai ter a nossa suéter, manga raglan. O vestido a corte. Esse vestido aqui lá no site, e agora a gente tá com promoção de inverno lá. Esse vestido aqui, ele tá saindo R$63,50, né? R$63,50. Só essa modelagem, gente. Só essa modelagem, gente. Então, imagina, por R$97,13 modelos? Só essa modelagem lá tá R$63,50. Então, vale muito a pena. Mesmo que você já tenha um desses modelos aqui, vale a pena, porque vai ter mais modelos que você ainda não tem, né? Uma pergunta da Edne. Se eu comprar até segunda, eu posso pôr vencimento para o dia 29? Não, né? Se ela programar o pagamento. Não, programar o pagamento não. Até segunda-feira vai... É. Ó, daí tem mais o Pato Donald, que é a Dalva que pediu, né? É, a Dalva pediu isso daí. Aí tem o vestido Safira, que a Jô pediu. E tem a nossa jaqueta social, né? Essa jaqueta social. Ó, essa daí, Margarete, que é a jaqueta que eu vendo, tá? Esse a Sheila colocou de sair o capuz, tá? Dei a opção também de vocês colocarem também, se quer tirar o capuz, com capuz e sem capuz, tá? Mas essa é a jaqueta que eu sempre faço, tá? Que eu coloco nos grupos pra vocês verem. Tá? Aí tem a nossa cama. Cama toca, cama três em um, né? E quem comprar de hoje até segunda ganha a modelagem da jaqueta corta-vento. Isso. Sheila Bianca Mello perguntou. Menina, se entrar na página direto, está lá para comprar lá no site? O curso? Tá lá pra comprar. Se entrar ali no link que eu e a Dani colocamos ali, é só entrar lá e já tá lá pra comprar. Tem, tá tudo lá, mostra lá no site certinho quais são as modelagens que vêm, tudo certinho, é só comprar. A Dani falou que quem está pelo celular é só vocês copiarem o link e colhem no Google, tá? Copiem o link e colhem no Google, tá? Vai direto. A Dani falou que é pra copiar o link e colar no Google lá que vai direto, tá bom? Isso, copiem e colhem. Eu quero, como eu faço? Clica no link, Wanda, que a Dani colocou. É só clicar no link, Wanda. Então, gente, aproveite. R$ 97,00, como eu falei pra vocês, é uma modelagem que tá na promoção lá, mesmo na promoção, lá no site da Animania, tá R$ 63,50. Depois da promoção ele vai pra R$ 100,00 e alguma coisa. Nilce, tá barato, aproveita, Nilce. Até segunda-feira eu preciso ganhar essa corta-vento. Ela perguntou, pelo amor de Deus, segura essa oferta, aí eu tô pagando o posterior ainda. R$ 97,00, você pode parcelar. Pode parcelar, sim. Dá pra parcelar lá também, gente. Pode fazer. Ó, tem lá no local ali, ó. O link de volta, meninas. Sim, Dalva, esse é o pacote novo, Dalva. Esse é o quarto pacote, Dalva. Quarto pacote. Pacote de inverno. É só roupas de outono e inverno. Vocês ainda vão ganhar, ainda vai ter de brinde, a modelagem do gatinho, a modelagem do cachorrinho, né? Esses manequins novos aí, que tá ali em cima. E a modelagem da cama pata, gente. Eu tava esquecendo da cama pata. A cama pata é maravilhosa. Quem já tem o segundo curso, o segundo pacote, já até tem essa modelagem. Mas, é como eu disse, você tem a modelagem, só que uma, duas, três modelagens dessa, que você não tem, paga todas as outras, porque tá muito barato. 97 reais, tá muito barato. Vale muito a pena. Evandro Shelly Otilia de Fabri. Clica, copia o link e coloca no Google, se não tá conseguindo abrir, pelo celular. A Bia que eu perguntei, eu tô no celular, será que não abre por causa disso? Pode ser, então copia o link. Pode ser. Copia o link. E cola no Google lá. E cola no Google lá. A Wanda Borba, não pode ser pelo WhatsApp, não, amor. É tudo pelo site agora, tá? É tudo pelo site. Tudo pelo site, não tem nada a venda pelo WhatsApp. Ó, lembre-se. Os modelagem, a tendência e pet, os pacotes do curso ali, é tudo pelo site. Se alguém aparecer vendendo pra vocês pelo WhatsApp, não compre, porque não é verdadeiro, tá, gente? Então, é tudo pelo site, não tem nada de venda pelo WhatsApp, tá? Isso mesmo, isso mesmo. Tudo pelo site, é. Só se for algum... É, só se alguém passar lá, daí tem que cair direto na página do... Da Hotmart. Da Hotmart. Daí tudo bem se venderem pra você pelo WhatsApp, mas daí é pelos afiliados, né? Aí você... Mas compre direto pra ele aqui, que é garantido. É verdade. Então, compra direto pelo site, que é garantido. Modelagem, pelo WhatsApp, animania, tendência, pet, amaldes, pet, não envia, tá? Pelo WhatsApp, não. Sempre vocês vão receber um link pra vocês acessar as modelagens ou lá... Vou acessar a modelagem lá na página de estudo de vocês, da Hotmart. A pessoa falou que não conseguiu pagar pelo Pix. Eu não sei como é que funciona, porque eu não uso o Pix pra pagar a modelagem. O Rodrigo não tá na live, Rodrigo. Você não tá na live, Rodrigo, pra ajudar aí? Tá aqui o Rodrigo. Fechou? A Mari e a Alcântara... A pessoa não tá conseguindo fazer Pix, Rodrigo. Ó, a Dani colocou assim... Quem está pelo celular, ele não aparece como link. Vocês copiem o link que colocamos aqui e colhem no Google para acessar, tá, gente? Então, quem tá pelo celular não consegue... Não aparece como link. Então, copiem e colhem no Google. Isso. Rosane, o curso de R$137,00 que você comprou foi a primeira edição, tá, meu amor? Foi a primeira edição, tá? Essa que a gente tá lançando hoje é a quarta edição, tá bom? Então, você comprou a primeira edição. A Floriza Luz acabou de comprar. Parabéns, Floriza. Obrigada. Parabéns, bem-vinda ao Mundo Pet. Uma pergunta da Marlene. O quarto pacote vai ser vitalício ou vai ter tempo para terminar? Então, o quarto pacote é vitalício, igual o terceiro, tá? Igual o terceiro, gente. Quando a gente fala vitalício, é para vocês acessarem, né? Isso, para vocês. Porque o suporte, o suporte em dois, três anos, vocês já aprenderam a fazer todas as peças ali, né? Então, é para vocês acessarem, para vocês assistirem os vídeos, tá? Então, o pacote para vocês acessarem, para vocês tirarem as modelagens, para vocês assistirem os vídeos, o terceiro e o quarto, ele é vitalício, tá bom? Então, André, você quer pagar por boleto? Eu vou te ensinar assim, não tira o boleto, vai lá sem pagar direto na lotérica. Ele vai gerar um código para você e você leva esse código na lotérica com o teu CPF junto. Você paga na hora e cai na hora também, tá? Se você quer aqui, para você não perder, porque daí vai levar, olha, vai pagar segunda-feira até cair, leva três dias. Daí eu não sei se conta ou não. Então, garanta assim, paga ali, pagamento pela lotérica, tá? Qualquer coisa, você me chama no privado que eu mostro a fotinho para vocês como é que funciona quem tiver com dificuldade, tá? Isso. Joseli Pereira, quanto tempo que dura o curso, né? É o primeiro que você comprou, Joseli? Então, o primeiro e o segundo são dois anos, tá? Dois anos. O primeiro e o segundo não são vitalício, são dois anos daí, tá bom? Mas qualquer coisa, você pode estar me chamando no privado também. Qualquer coisa, passou dois anos, ah, cheguei, eu não consegui, eu não consegui fazer tudo, eu não consegui. Me chama no privado que a gente resolve isso, tá? A Jussara falou que conseguiu gerar o boleto. Corre amanhã na lotérica pagar, Jussara. Pagar aqui, eu brinda. Garanta a modelagem da Cortavento. Gente, eu tô aqui pelo computador porque aqui no celular é tão pequenininho, eu não consigo ler. Daí aqui eu consigo ler. Bianca, já tá lá. Apareceu o Rodrigo. É, o Rodrigo colocou ali também, gente. A Rodineira quer ver a modelagem do cachorro, Silvia, tem como você mostrar? Sim, sim. Só um pouquinho, deixa eu ver onde é que tá o meu cachorro aqui. Só um pouquinho que eu vou pegar o danado. Gente, ele tá lá em cima. A Margui falou que vai comprar o curso por causa das camas, porque o resto ela já tem. Gente, o cachorro eu não canso. Tá lá em cima, gente. Bem lá em cima, eu não alcanço e eu não tô nem com um despeado aqui. O gatinho é esse aqui, ó. Tá? Parabéns, Ana. Pela compra. Você vai amar essas peças. Eu vou tentar achar o cachorro aqui. Larissa, chama depois a cheira no PV, tá? Parabéns, Otília, pela compra. Tá muito lençível, eu não consigo tirar ele lá de cima. Tá bem lá na partilheira lá de cima. Só o ciazão aqui de casa. Aí depois eu... Aqui ela foi que comprou o 1 e o 2, falaram que era vitalício. Tem passado errado? Não, 1 e o 2 não é vitalício, não. Não, quando eu comprei, não é vitalício, não. É, 1 e o 2, não. Então, o 1 e o 2 é 2 anos, tá, gente? É 2 anos. O vitalício é o 3 e o 4, tá? Mas é como eu disse pra vocês. Se vocês... Passou o tempo e vocês não conseguiram pegar todos os moldes, acessar todos os vídeos, até os vídeos eu já... Do 1 e do 2, eu já até coloquei no YouTube, lá no canal da Tênis Pet. Já pra agilizar, pra vocês não ficarem sem, tá? Mas qualquer coisa, pode me chamar no PV aqui, que eu passo, né? A gente conversa, vê certinho o e-mail que vocês compraram, tudo certinho, e vê os moldes que vocês não conseguiram baixar. Mas tem 2 anos... Ó, a Larissa já recebeu o presente dela. Ei! Parabéns, meu amor! Depois eu vou te chamar no PV, tá, Sheila? A Larissa Rosato, tá? Pode me chamar no PV, gente. Depois da live, né? Vanda, então... Isso, Débora! Até porque vai comprar já, não vai pagar direto na boca do caixa lotérica. Isso, Débora! Então, Vanda, tu disse que ainda não conseguiu aprender, né? Flor, qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar, tá? Me chama lá no curso, né? Que eu vou... Estou à disposição de vocês. Tem a Viviane também, para tirar as dúvidas de vocês. O que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando, tá? Então, não estão conseguindo pagar pelo Pix, Rodrigo. Veja lá o porquê. Rodrigo, dá uma olhada para nós, o porquê que não está dando. Rodrigo pediu para você falar de volta qual é o brinde do Maldes Pet, outono e inverno da quarta edição. Isso! Então, gente, os brindes da quarta edição do Maldes Pet são cachorrinho, gatinho, né? As modelagens desses dois manequins maravilhosos e é a modelagem completa, tá? Todos os tamanhos, para você imprimir impressão... Tudo impressão fácil, tá? Esse pacote todinho é impressão fácil. Inclusive os manequins. Os manequins têm todos os tamanhos ali para você imprimir. Aí tem a cama pata maravilhosa, que vende muito. Agora, no inverno mesmo, vende demais, tá? Cama pata, a modelagem da cama pata, né? E tem as 40 videoaulas da Suzana Gonçalves. Videoaulas para quem ainda não sabe costurar ou para quem quer se aperfeiçoar mais, né? Porque até a gente que costura há tempo tem coisa que a gente esquece, né, Lu? Sim, com certeza. Então, às vezes, eu assisti algumas videoaulas ali, eu assisti as videoaulas dela ali, eu já me lembrei de um monte de coisa que eu tinha esquecido. Tem coisa que você não sabe ali, você aprende. Então, a gente nunca sabe de nada o suficiente. A gente não sabe nem 100%. Sim, eu aprendi. Então, sempre temos que aprender algo diferente. E sempre tem alguém que sabe uma forma diferente, hein, cara? Se eu aprendi com a Lu, eu aprendi com a Zipper, gente. Agora ela fala com o Zipper, eu aprendi com a Zipper, gente. Então, sempre tem alguma coisa e uma técnica de uma costureira é diferente da outra. E é ótimo a gente sempre estar se aperfeiçoando. Então, eu aprendi muita coisa ali nas videoaulas da Suzane. Muita coisa que eu tirei para assistir as videoaulas dela. Eu aprendi muita coisa. E é ótimo. E para quem não sabe costurar, a Lu, ela explica tudo. Ela explica como encher a carretilha da máquina, como pôr a linha na agulha, para que servem aquelas regras. É ótimo. O ponto, ela dá uns exercícios para fazer, para costurar em reto, para costurar... É, acordação motora. É ótimo esse exercício. Ótimo, ótimo. Então, para quem quer aprender a costurar, gente, é ótimo. Então, vocês vão receber esse brinde maravilhoso. Para mim, é um brinde show de bola. Esse brinde maravilhoso que são as 40 videoaulas da Suzana Gonçalves, para você aprender a costurar. Olha que maravilha. Ou até mesmo para você se aperfeiçoar. A Rosa acabou de entrar, Sheila. Quer falar de novo? Oi, Rosa. Ela quer falar de novo do pacote, o valor para ela e tudo bem certinho? Repetir novamente para quem está com dúvida? Vamos falar. Então, a Rosana está perguntando... Ivani, chama a Sheila no PV, tá? A Rosana está perguntando da chave do Pix. Rodrigo, se tu puder responder ela ali. Tá? Então, Rosa, esse pacote, ele vai ter são 10 modelagens, tá? 10 modelagens de outono e inverno, tá? Aí é o vestido safira, né? Que é esse aqui. Olha só. Também, a fantasia da Juliette. Tanto eu mostrar o chapéu que está aqui rolando. A fantasia da Juliette, que é um momento agora, né? Tudo que tu faz da Juliette. Bomba, né? Imagina. Eu fiz o vídeo da Sofia vestida essa fantasia aqui. Foi uma loucura lá no meu Instagram. Bombou. Tudo que fala da Juliette. Ficou linda, Juliette. Ficou, né? Tudo que fala da Juliette, bomba. Pato Donald, né? Isso é quentinho, maravilhoso e gostoso de fazer. Por isso que atender esse vestido não é só básico. É modinha também, minha gente. Aproveite. Modinha também. Esse vestido aqui, maravilhoso. Olha só. Lindo, 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 lindo. O nosso suéter raglan. Parabéns, Sueli. Adquiri o curso. Parabéns, meu amor. O nosso pijama bola de neve. Tem o vestido bola de neve também, que é muito lindo. Vocês vão ver a foto tudo certinho lá. E a nossa jaqueta social. Essa é campeã de venda. Essa vende demais. E também vai ter o nosso vestido bola de neve. Tem o vestido bola de neve. Tem o colete Stark, né? E são 10 modelagens. Aí mais os brindes, que é o gatinho e o cachorrinho. Os dois manequins, né? Do gatinho e cachorrinho. As duas modelagens. Completas em todo tamanho. E mais a modelagem da cama pata. Também que vende muito, tá? Tudo com videoaulas, tudo certinho. Vocês vão participar do grupo de alunas, que é um dos maiores grupos. É o maior grupo de alunas que temos aí. Também vão receber as 40 videoaulas da Suzana ensinando as técnicas dela de costura. Ensinando a costura, que é corte e costura para iniciante. Ela ensina desde o... que não sabe pôr uma linha na agulha, né? Ela ensina tudo. Ela ensina o que é a linha na agulha, como colocar a carretilha, para que servem as réguas. Ela explica muito bem. Ela explica muito bem. O que é o desconto. Então é muito bom. Mesmo que você já saiba costurar, é bom você assistir. Porque você sempre tem uma nova técnica ali que você vai aprender. Então, é tudo isso que você vai receber. Mais o... De conclusão de curso, né? Tudo isso você vai receber no nosso quarto pacote. Se você comprar agora, hoje, A promoção de lançamento, ela é R$ 97,00, tá? R$ 97,00 a promoção de lançamento. Depois ela volta para R$ 344,00. Se você comprar hoje, além de você comprar com essa promoção de R$ 97,00, você ainda ganha a nossa jaqueta, a modelagem da nossa jaqueta corta-vento. Que é essa aqui. Gente, esse brinde é da Sheila, que está dando para vocês adquirirem esse pacote de hoje. Esse brinde é para vocês. É o presente da Sheila para vocês. Adquirindo o pacote até o dia 21. Desse mês. Dia 21 do 6 de 2021, tá, gente? Isso, isso. Então, você vai adquirindo esse pacote hoje. Até o dia 21, você vai receber a modelagem da jaqueta corta-vento, que vende muito, tá? É um brinde... O que você respondeu sobre o PIC? Está funcionando na Hotmart. Pode ser problema do banco de vocês, tá? Ou está fora do ar, tenta ir mais tarde. Tem banco, gente, que não aceita fazer o PIC, tá? Tem banco que tem problema. Tem que ver isso daí, tá? Então, eu indico para vocês, se vocês querem garantir o brinde de vocês, pagar aqui por aquele corte, para pagar direto na lotérica, tá? Daí vocês já garantem o brinde de vocês, tá bom? Crédito e débito, cai na hora também. Isso, isso. Gente, não perca essa oportunidade, tá? Aproveite essa oportunidade, tá? Aproveite para adquirir. Ah, Nilce! A Nilce é o truqueador. Cadê o link? A Dani já colocou. Vocês me convenceram, mas se aparecer outra promoção de osmos, não me avise se dá, eu compro. Coisa boa, a gente avisa, minha gente. Coisa boa e oferta, a gente avisa vocês. Vocês não ficaram de fora. Isso, é que vamos avisar. Patrícia Costa, obrigada, meu amor. Comprei todas as edições, não me arrependo. Olha lá, a cama pata, tá vendendo super bem. Ótimo! Essa cama, ela vende, ela é sucesso, gente. Vocês não... Olha, vocês acreditam que quando eu vendia roupinhas e fazia meus bazares, tinha gente que passava pela banca onde eu fazia o bazar e olhava aquela cama e dizia, eu vou levar pra me pôr na sala pra enfeitar a minha sala. Porque ela é muito linda. Ela é muito linda. Deu de umas quantas, assim. Ó, Rosana, como vê, os melhores moldes que já comprei. Isso aí, Rosana, os melhores moldes mesmo. Os grandão são, pequenos os grandão. Só a TD esse patch tem. Isso mesmo. Então, gente, vamos aproveitar, tá? Eu quero, né, já agradecer vocês por estar aqui com a gente. Nossa, tanta gente, 77 pessoas. Nossa, então eu quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente. Agradecer a Lu, né, por estar aqui sempre me ajudando, sempre me apoiando. Quero agradecer também as ADMs, a Dani, tá? Dani, muito obrigado. A Débora, a Marli. Quero agradecer o Rodrigo por confiar no nosso trabalho, né? O Rodrigo, ele é o proprietário da maior despete.com. Ele que confia no nosso trabalho, né? Que é o nosso parceiro aí. Quero agradecer ele por confiar no nosso trabalho. E dizer pra vocês que eu espero, espero não, eu tenho certeza que vocês vão amar esse pacote. Vão vender muito, vão fazer muito. Vocês têm certeza. Eu quero ver muitas peças de vocês aí. Tá bom, gente? E eu acho que já faz meia hora, quase uma hora que nós estamos aqui. Então... Quero agradecer a todos vocês que estão adquirindo, que vão adquirir. Gente, aproveite do dia 18 até o dia 21. Vocês vão receber a nossa modelagem da Quarta Vento, né? Que é uma modelagem maravilhosa. Esse é um presente nosso, da Tendência Pet da Animalinha, pra você que tirou o teu tempo pra estar aqui com a gente nessa live, né? Então, você comprando do dia 18 ao dia 21, esse nosso quarto pacote que tá imperdível, tá maravilhoso. Ó, uma pergunta aqui, Sheila. Se eu comprar dia 21, como vai saber que eu participei da live? Não, você comprando do dia 18 ao dia 21, você já ganha, tá? Vai direto pro e-mail de vocês. Vai direto pro e-mail de compra de vocês, já vai o link lá, ó, entendeu? Vai o link junto pra você baixar a tua Quarta Vento, tá? Não interessa se você assistiu a live agora ou depois, porque ela vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Então, do dia 18 ao dia 21, você vai receber a Quarta Vento, tá bom, meu amor? Então, gente, quero agradecer a vocês. Curso Vitality, só o terceiro e o quarto, gente, tá? O Vitality, só o terceiro e o quarto pacote. Terceiro e quarto pacote. Vou responder mais umas perguntas aí, então, antes de nós sair. Eu já vou agradecendo também, obrigada, menina, tá? Obrigada pelo convite, Sheila, obrigada, menina, pelas compras. Precisando tirar as dúvidas, estamos aqui pra ajudar vocês, tá? Obrigada a eu, Lu, por tudo. A Lu é um amor, gente. A Lu, a Marília e todo mundo, né? O Rodrigo. Deixa eu ver o que o Rodrigo tá falando ali. Deixa eu ver. Isso, o brinde vai até segunda-feira, dia 21, gente. É isso mesmo. Então, é só vocês comprando ali, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vão amar tudo, tá? Esse pacote, ele é todinho pra vender, tá? Ele é todinho peças pra vender e ganhar dinheiro, tá bom? O link vai ficar gravado ali na Tendência e Pet, pras meninas. Vai ficar gravado, menina, tá? Vai ficar gravado. O link que está sendo por dentro no site da Tendência e Pet, vai estar ali o link que vocês conseguem acessar. Tá? Se vocês não conseguem acessar pelo celular, vão tentar pelo computador, tá bom? Obrigada, Marlinho. Obrigada, Débora, pela ajuda. Obrigada a todos. Felipe Malhas, que está fornecendo os tecidos pra gente fazer essas maravilhosas peças aqui. A maioria dessas peças aqui foram feitas com tecidos da Felipe Malhas. Muito obrigada, Jo. Obrigada mesmo. Deus te abençoe. Então, obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Rodrigo, Débora, todo mundo. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Você que assistiu essa live depois de hoje, né? Amanhã, dia 19, ou dia 20, ou dia 21, até dia 21, você ainda pode comprar esse pacote, nosso quarto pacote, por R$ 97,00 e receber o brinde da live, que é o brinde que é a nossa corta-vento, tá bom? Vamos responder a pergunta, Rosemary. Rosemary, esses moldes têm pra todos os tamanhos de cachorro, desde o pequenininho até o grandão, e pra raças especiais, como o pug, o dog francês, tá? Ou o salsicha, a gente sabe salsicha, né? Porque eu não sei falar direito o nome do pet. Deixado, né? Deixado. Então, pra todos os tamanhos tem esses moldes, tá, gente? Então, são quantos tamanhos, Cheyna? Mesmo ou são? Do RN ao 11, mais os tamanhos especiais, tá? Mais tamanhos especiais. Então, ali no site de venda tem tudo, qual modelo vem, qual tamanho que vem, tem tudo especificado ali no site de venda. Dá uma lida ali legal pra você ver, tá? Tira todas as dúvidas ali no site. Olha bem, lê tudo ali pra daí fechar a compra, tá, gente? O que a gente gosta é de transparência, né? A gente quer que vocês leiam, que vocês tiverem as dúvidas, tudo certinho pra daí fechar a compra. Tá bom, gente? Gente, então é isso, gente. Muito obrigada. Quero lembrar vocês que o sucesso de vocês também é o meu sucesso, é o nosso sucesso. Então, eu espero que vocês gostem muito desse pacote, que vocês gostem muito, tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveitem, aproveitem essa oportunidade. No inverno vende muito gente. Outono e inverno é a época do ano que mais vende roupa pet. Vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar. Só não vende quem não quer. Vou ser bem sincero. Nessa época do ano, quem vende, quem mexe com roupa pet, não vende porque não quer. Porque vende tudo, tudo que você fizer de pet vai vender. Vende, vende muito bem. Aproveitem, gente. Vamos aproveitar. Vamos fazer as peças, vamos colocar, vender aí, tá? E o sucesso de vocês é meu sucesso. Eu amo muito vocês. Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Eu sempre tenho vocês todos nas minhas orações. Porque Deus abençoando vocês, abençoa eu também. Então, é uma corrente do bem, né? Não é mesmo? Então, eu sempre tenho todos os meus clientes, todas as minhas alunas nas minhas orações. Então, que Deus abençoe muito vocês, tá, gente? Beijão. Muito, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Muito obrigado por vocês terem reservado esse tempo para estar com a gente aqui. Tá bom? Beijos. Eu amo muito vocês. Beijos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau. Obrigada, Lu. De nada, amor. Precisando, estamos aqui. Tá bom. Beijão, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.